Máquinas a todo vapor na região noroeste do estado. O objetivo é deixar mais de 100 microaçudes prontos para que os animais e as culturas não sofram com a estiagem. Os recursos para a construção dos microaçudes são do governo do estado. A estiagem preocupa os produtores gaúchos e para amenizar o impacto da estiagem na produção agropecuária, o governo do estado está investindo 6 milhões de reais na construção de 1.020 microaçudes. E 150 desses microaçudes estão sendo construídos aqui na região de Ijuí. O governo do estado paga para que as máquinas façam a obra e a Imater faz o projeto técnico, que tem o licenciamento ambiental. Os projetos que a gente elaborou é de a gente dimensionar a questão do posicionamento, atender a legislação ambiental, a instrução normativa, a correga, a questão da área de APP, os distanciamentos locais, pensando no distanciamento das nascentes dos córregos de água, a qual possa ser instalada no local seguro o projeto, e também que tenha uma boa bacia de captação de água, porque de nada adianta a gente construir um reservatório em um ambiente seco, o qual não irá encher de água para atender a demanda do produtor. Está muito bom, isso aí é uma coisa muito boa do governo, porque é matéria, dá o apoio, né? Vão ser beneficiários 150 famílias envolvendo 15 municípios do regional de Ijuí. Eles têm como foco políticas públicas e fazer com que realmente, em função da estiagem ocorrida nos últimos meses, principalmente lá no verão, essa política pública chega nessas propriedades, buscando sanear essa deficiência hídrica e potencializar para futuras culturas investimentos em irrigação. Isso demonstra que, quando você tem as entidades envolvidas com responsabilidade, instituições, a Secretaria da Agricultura, com essa feliz ideia da construção desses açudes, nós temos aqui o resultado desse trabalho.